Por que você não tem logo um filho com o meu pai pra compensar o que você tirou, Helena? O que você falou, Luciana? Repete. Repete que eu quero ouvir outra vez. Todas as meninas sabem. Todas as meninas sabem que você abortou pra poder viajar e tocar sua carreira? Você matou um filho pra chegar onde chegou? Você não podia fazer isso. Você não tem o direito de levantar a mão pra mim. É você que me deu o direito falando o que você me falou. Eu não falei nenhuma mentira. Não é você mesmo que gosta de verdade, que diz que é sincera, que não mente? Mas quando é sobre você, você não quer ouvir. Você não me engana, Helena. Você não me engana. Não tô enganando, Luciana. Mas eu não tenho a obrigação de abrir a minha vida particular pra ninguém. Ah, é? Nem pro meu pai? Ou ele já sabe desse crimezinho que você cometeu? Nem pra ele. Nem pra ele, pra ninguém. Porque o que ficou pra trás, Luciana? Ficou pra trás. Não interessa ninguém, sabe por quê? Porque é meu. Pertence a mim. Pertence a minha vida. A minha vida particular. A minha vida privada que... Que não teve as facilidades da sua vida, tá? Que sempre foi dureza. Sempre foi... Não tem que estar falando isso pra você, mas que sempre foi dureza. Minha filha continua, continua dura até hoje. Uma mulher que faz o aborto? Uma mulher que faz o aborto, Luciana. Carrega isso pra sempre. Aqui, ó. Aqui, ó. Também, aqui dentro. Não esquece. Não esquece. Morre sem esquecer. Ai, meu Deus do céu, mas o que que é isso que tá acontecendo aqui, menina? Menina, pelo amor de Deus, Luciana. Luciana, você não pode falar o que você quer e o que você não quer e ficar por isso mesmo. Chega. O que que é isso? O seu cúmulo do absurdo chega. Jurei pra mim que eu ia me segurar, ia manter a minha calma, até chegar no Brasil e dar por cumprida a minha missão. que era vir e voltar com você, como a sua mãe me pediu e eu prometi que eu faria. Mas não deu pra suportar. Que hora é que eu engoli tudo, hein, Luciana? Tudo. Engoli todos os desaforos, todas as suas piadinhas, suas maldades, suas ironias. Eu esperei tudo de você, Luciana. Tudo. Até que você me agredisse fisicamente. Mas você foi além. Você foi muito além do que eu podia imaginar que você pudesse ir. Porque jogar na minha cara essa história que sangra aqui dentro de mim até hoje não deu pra aguentar sem reagir. O pai vai saber dessa borfetada que você me deu. E a mãe também vai saber. Eu não tenho medo deles. Não tenho medo nem do seu pai, nem da sua mãe. Porque eu passei por coisas muito piores na minha vida, Luciana. E eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô inteira. Eu tô inteira até hoje. Tô viva. Eu tô inteira até hoje. 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 Legenda Adriana Zanotto